Contra todos e contra ninguém O vento passa sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pernas nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pernas nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam As ruas têm cheiro de gasolina E alho de céu Por toda plataforma Toda plataforma Por toda plataforma Você não vê a dor E aí Oh, 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 oh Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Estar à minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Estar à minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina e áudio de céu Por toda a plataforma Por toda a plataforma Por toda a plataforma Você não me adoria Deixa eu ver essas mãos aí pra cima Eu não sou mais um desesperado 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 Eu não sou mais um desesperado